Quem Somos Nós? Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa, sempre trazendo aqui os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas experiências, as suas conquistas e os seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Wanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, Vanessa. É um prazer renovado nós estarmos juntos, cada um na sua casa, no seu trabalho, mas conseguimos passar a mensagem, né? Conhecer um pouquinho mais as pessoas que trabalham nessa grande e bela instituição que é as Casas André Luiz. E aí você, mais uma vez, vai apresentar a convidada da nossa semana. Sim, nós temos uma convidada hoje aqui no nosso programa, que é assistente social na unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Daniela Almeida, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Como vocês estão? Boa tarde. Olá, seja bem-vinda, Daniela. Eu acho que você já esteve aqui conosco em outras oportunidades, a gente já se viu, mas a gente quer perguntar mais uma vez para você, como você conheceu as Casas André Luiz, há quanto tempo você trabalha na instituição? Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu estou na instituição há 17 anos, né? Eu vim, comecei na parte administrativa aqui da instituição, a minha mãe é colaboradora e foi através desse processo que eu vim trabalhar aqui até hoje, né? Eu comecei no SAM, aí estudei para serviço social, né? Profissão. E aí contive a oportunidade de permanecer aqui dentro da instituição. E como é que foi escolher a profissão de assistente social? Você sempre quis? Você iniciou em uma outra profissão e depois escolheu por essa? Como é que foi aí? Conta para nós. Na realidade, né, eu comecei aqui muito próximo do serviço social. E ficou aquela coisa, o que fazer, né? Queria estudar, mas não sabia direito o quê, né? E aí convivendo com as meninas, com as assistentes sociais, eu me encantei pelo trabalho, né? E aí fui para a área até hoje, né? Nos desafios do dia a dia. E aí, Daniele, existe algum diferencial, assim, em você trabalhar com pessoas ditas, né? Ditas normais e pessoas que têm algum tipo de deficiência? Como que você sente isso? Eu não consigo ver a diferença. Eles têm a mesma... São tão solicitantes como, né? As pessoas, né? Que cujam dizer que são normais, né? Eles têm o mesmo entendimento, né? Eu falo até que é uma gratificação muito grande porque eles são muito amorosos, né? Então eles demonstram carinho, afeto, diferente da outra realidade que a gente está, né? Que só vem num pedinte. E eles, além de trazer as demandas deles, eles trazem o carinho, né? A atenção é muito grande, né? A dedicação, o olhar. Então, assim, é muito gratificante. Não tem nem palavras para explicar, né? O sentimento de trabalhar com eles. E tem muitos, né? Tem muitos, né, Vanessa? Perguntando para ela. Que não tem a fala, assim, como nós. E vocês conseguem se entender bem? Sim, eles se expressam muito bem, né? Aqui na instituição eles têm um processo de prancha, né? De falar de formas alternativas. Então, no dia a dia, a gente aprende até pelo olhar de saber já o que eles querem, né? Então, não tem como não entender em algumas coisas. E tem sempre aquele profissional que tem uma agilidade melhor, né? Que está sempre próximo, né? Se você não entende, olha, não compreendo. Vamos procurar saber o que é. E eles têm sempre aquela paciência de explicar para a gente, né? E de ensinar a linguagem deles. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E é bom a gente entender, né? Conhecer essas histórias também que você está trazendo aqui para nós hoje, Dani. Agora, quantas pessoas que trabalham no serviço social, na unidade de longa permanência? E como que é a rotina do setor? Nós somos em quatro assistentes sociais, né? A nossa rotina, nós trabalhamos na instituição desde a internação até o desligamento do paciente, né? Seja ele a pedido do familiar por desinternação, que não é uma coisa que nós temos com uma rotina, né? É bem raro acontecer. E pelo óbito, né? Quando o paciente vai ao óbito, nós também realizamos esse trâmite junto à família e fazendo a mediação desse processo. E hoje, agora, devido à pandemia, a gente está se reinventando, né? Então, estamos fazendo aí algumas ligações, contato com o familiar, né? Porque muitos moram longe e não conseguem estar aqui presentes com a mesma frequência que estava, né? Porque são de outros estados. Então, a tecnologia vem ajudando muito, né? E a gente aqui das Casandrelas, no serviço social, também estamos nesse processo aí, junto com a família, proporcionando para o paciente essa proximidade. Eu ia até fazer essa pergunta para você. O que mudou durante esse tempo de pandemia? Que é um evento que mexeu com a humanidade toda, né? Com todo o nosso planeta. Além dessa questão da comunicação com a família, tem mais alguma coisa, sim, que você pudesse nos dizer sobre esses tempos diferenciados que a gente está passando ainda, né? É. Atualmente, a instituição já conseguiu voltar com as visitas em forma de agendamento, né? Então, os familiares vêm procurando bastante. Então, eles agendam um horário, né? Os dias da semana, final de semana, para poder realizar essa visita, né? Porque vem a saudade. Por mais que fale por vídeo, vem aquela necessidade de ver, de estar aqui, né? Porque são pacientes que estão há muitos anos, porque eles já tinham esse hábito de estar aqui no final de semana, de vir durante a semana. Então, é muito difícil também para eles aceitar ainda ficar tão longe, né? Então, hoje a gente consegue fazer esse processo junto com a chamada de vídeo. Então, o familiar agenda, faz a visita e permanece também nas ligações de vídeo. Então, é um processo contínuo aí desse contato com paciente e família. Que bacana, hein? É, porque o que eu me lembro, uma vez eu, assim como voluntária aí da casa também, uma vez eu vi uma cena assim que eu nunca me esqueço. Na sala, quando o serviço social ficava bem aí na entrada da instituição, eles vão até o serviço social, uma das coisas que eles fazem, e vocês fazem ligações para eles, né? Eu achei interessante porque tinha alguns assistidos ali, que eles não têm a fala, assim como nós. Mas ficavam ali ao microfone do telefone, né? E ouvindo e com a ajuda do serviço social. Eu achei muito legal isso. Isso ainda continua acontecendo. Permanece, viu? Porque, na realidade, nem todos os familiares também têm acesso à tecnologia. Então, tem mãezinha que não sabe lidar com o celular, né? Então, é só no telefone tradicional. E, mesmo assim, continuamos nesse mesmo processo. Então, quem consegue de vídeo, ótimo, né? Mas, se não, a gente vai na ligação normal, né? Padrão do telefone básico que a gente tem na residência. E eles ficam felizes do mesmo jeito. O que é importante é saber que tem alguém ali do outro lado, esperando, falando, né? E aí, algumas pessoas até questionam. Mas entende? Sabe o que está falando? Eu tenho a certeza que sim. Porque o sorriso é esplêndido, né? A senhora que já esteve aqui já presenciou a alegria de falar, né? Assim como a frustração se, de repente, não consegue, né? Então, são processos que vai se passando aqui dentro e que permanece. Não se perdeu. Só se melhorou, né? A comunicação alternativa aqui dentro. E eles são muito solicitantes. Então, assim, mesmo na pandemia, eles também continuam falando. Eu quero ir para casa. Quando vem me ver? Assim como eles também entendem o processo da pandemia. Não pode vir para o caso do Covid. Tem que esperar um pouco. É perigoso. Eles têm essa preocupação com o outro. Também de ficar doente. De perder. Então, é uma coisa que muitas pessoas falam. Nossa, mas será? Eles têm todo esse sentimento? Conseguem identificar esse processo? E eles ficam muito preocupados. Às vezes, se demora a ligação porque não conseguiu por algum motivo. Está sem internet. Deu um problema no celular. Eles já ficam. Aconteceu alguma coisa? Será que é Covid? Então, assim, é muito bonito, né? Da parte deles, né? Essa preocupação. Eles querem cuidar de quem está do outro lado. E isso seja com o familiar quanto, às vezes, até com o colaborador que eles têm o contato. Voluntário, eles perguntam. Ai, será que o voluntário está bem? A gente pode ligar? Ah, então, se estendeu também a ligação, não só para o familiar, né? Para o colaborador que está afastado, para o voluntário, né? Que não está podendo vir, né? E as pessoas também ligam querendo ver, né? A gente recebe ligação do pessoal do voluntariado. Estou com saudade, eu não estou podendo ir. Dá para fazer uma ligação de vídeo? Então, é tão gratificante e tão gostoso trabalhar nesse processo, né? Que a gente fica procurando palavras e só tem a gratidão para agradecer a todo mundo, né? As pessoas, os familiares, a equipe, o pessoal de fora, né? E aos próprios pacientes, né? Pela compreensão deste momento, né? Que não é fácil para ninguém. Imagine para eles que estão aqui. E depende que o outro, né? Atenda, né? Depende da compreensão de todo mundo nessa situação. É uma família, né? Vocês todos. Muito bonito o trabalho. Vamos contar um pouquinho mais também, Daniela? Porque nós sabemos que grande parte dos assistidos é a camada, né? Mas e os demais também que têm o cognitivo preservado? Como é que tem sido a reação deles durante todo esse tempo? Conta para nós esses bastidores, né? Com relação a todos os pacientes e esse período de pandemia também. Olha, no começo ficou-se... A gente entendia que para eles estava difícil entender o que estava acontecendo, né? Todo mundo de máscara, por que que não está vindo? Eu quero sair, eu não consigo. E foi um processo de adaptação, né? E aí quando veio as ligações para o telefone, deu uma acalmada, né? Consegui fazer com que os familiares também pudessem aderir a esse novo sistema, né? De videochamada. Aquela mãezinha que não tinha, mas pedia para um sobrinho, um vizinho, né? E aí foi se acalmando. E eles foram entendendo muito bem, Ivan. Graças a Deus, assim... Foi uma aderência dos pacientes, assim, de entendimento mesmo. Eu não posso sair por conta do Covid. Tem que usar máscara, não pode ficar... E eles falavam para a própria família. Se cuida, não sai de casa. Use a máscara. Então, assim, parece... Foi tudo... Deus é tão bom em todo o processo, que para eles, por mais que seja doloroso, como é para a gente esse processo de aceitação, de perdas, né? Alguns perderam familiares por conta de Covid, né? Mas eles conseguem entender que é uma coisa mundial, que todo mundo está sofrendo, né? E eles se compadecem também com o sofrimento do outro. Eu perdi, mas eu conheço aquele colaborador que perdeu, né? Eu conheço aquele amigo de quarto que perdeu, né? Então, assim, é uma família muito unida. Então, assim, bem se, graças a Deus, esse processo vem sendo aceito de uma maneira boa, né? Claro, tem os pacientes que ficam chorosos, né? Porque não conseguem falar. E aí a gente pede um pouco a paciência, explica o que está acontecendo, mostra por vídeo como que é o processo, né? Que lá fora não pode sair, uma reportagem, e vai se amenizando. Porque a equipe também faz um trabalho sempre nesse processo, né? Da conscientização aqui dentro. Então, não só o serviço social, mas as outras áreas, né? Daqui os técnicos, todos os funcionários estão sempre falando sobre isso com eles. Então, acaba sendo assim, foi-se gradativamente sendo aceito esse processo, né? Para eles da pandemia. Isso é bem importante, né, Dani? A gente vê, assim, como vocês são unidos, né? Como os departamentos, os setores são unidos e todo mundo fala a mesma linguagem, né? Porque tem paciente que é acamado, tem alguns pacientes que são muito agitados, né? Que não falam, mas andam. Outros que não enxergam. E essa turminha que já é mais, assim, mais preparada, né? Que consegue usar a prancha de comunicação. Então, tem uma variedade muito grande, né? De atendimentos aí. E é legal porque a gente fala serviço social atende a família. A gente imagina assim, né? Serviço social atende a família. Você falou assim, quando eles chegam, quando tem um óbito, tudo bem. Mas aí você fica pensando, o que mais vocês fazem? Vocês fazem tudo mais. Porque os pacientes, eles entram em todos os setores, né? Eles têm acesso, eles têm amizade com vocês. E é uma coisa muito bonita a gente ver um trabalho que todo mundo deveria trabalhar assim, né? Você trabalhar assim com amor pelas pessoas e pelo trabalho que é realizado, né? Aí você, diante de todo esse quadro assim, qual o maior desafio que você acha que já enfrentou até hoje? Olha, dona Vanderné, sem dúvida está sendo a pandemia, né? Porque todo dia, né, é uma coisa nova, né? Todo dia é uma expectativa, né? Nós trabalhamos assim, será que hoje vai abrir? Será que amanhã vai voltar as saídas? Vai voltar as visitas ao normal? Não vai precisar agendar? Porque eles querem estar com todo mundo aqui de volta. O voluntariado vai estar aqui de novo? Quando? Então, por que vem essa demanda de fora também, né? E as pessoas querem resposta e muitas vezes nem nós temos, né? É sempre assim, tem que esperar. Ah, nós não sabemos o processo, quando vai ser, né? Mas, graças a Deus, aqui está controlado o processo, os pacientes estão bem. Então, assim, mas é uma angústia também, né? De colocar para o outro, né? De explicar o que está acontecendo. Porque também tem aquele familiar. Engraçado é que às vezes o paciente entende muito bem, mas o familiar não compreende. Às vezes para ele tem dificuldade. Porque aí é um hospital, vocês são tão cuidadosos, né? Dá para entrar, eu tomei vacina. Então, assim, todo dia a gente tem um desafio dentro da pandemia, né? Antigamente a gente falava assim, era o processo do fortalecimento, de trazer a família, de permanecer. Hoje, além desse processo, é garantir que esse vínculo não se perda, né? Por conta da falta, às vezes, da tecnologia, né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Quem que a gente pode procurar nas proximidades para que esse paciente não fique longe da família? Se ele não tem a tecnologia, se ele não consegue lidar com isso. Então, são desafios de procurar as pessoas até externas que nem estavam em nosso meio, né? Ao nosso redor, no contato. Maravilhoso! Hoje nós estamos aqui no Quem Somos Nós, entrevistando a Daniele, que é assistente social da Unidade Longa Permanência das Casas André Luiz. E você que está na nossa sintonia aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo YouTube também, porque o nosso programa está na internet, para você se inscrever no canal do YouTube, da RBN, TVNM. Nós contamos com você para expandir o amor e também para aliviar as dores em meio a esse grande desafio que nós estamos vivenciando pela pandemia, que é um dos assuntos que a Daniele já trouxe aqui hoje, que a gente está falando aqui hoje também. Então, com a sua ajuda, nós temos certeza de que podemos fazer mais e melhor para a construção desse planeta, mundo de regeneração, que nós tanto falamos também na programação aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então, se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ligar no 0800-12-018-38 para se tornar um sócio. Ou também tem o WhatsApp do Clube, pode anotar aí. É o 11972610272. Se você preferir colaborar conosco pelo site, também pode acessar o nosso site, é feal.colabore.org. Lá você escolhe a melhor forma de colaborar, o seu apoio é sempre muito importante a todos nós. Se você tem alguma dúvida, também pode entrar em contato por essas redes sociais, pelo telefone, pelo WhatsApp, e você vai escolhendo sempre a melhor forma de colaborar com o trabalho da FEAL também. Hoje a gente está falando, então, sobre o atendimento, como que esse relacionamento entre os familiares, os padrinhos, os voluntários, durante esse tempo de pandemia, como você já trouxe, né, Daniela? E esse vínculo é muito importante. Então, por que você acredita? Como é que você acredita que um paciente pode melhorar nessa parte psicológica, até tendo esse vínculo com as pessoas? Como é que você explica isso para nós? Ele sente falta, né? Ele sente saudade, ele pede todo esse cuidado, né? Então, assim, o padrinho é muito importante. Desculpa. E o familiar também. Então, é muito emocionante esse processo. É muito difícil ficar longe, né? E no dia a dia eles vão vivendo, pedindo. Tem um paciente que fala assim, eu quero um padrinho, né? Porque ele quer alguém para dizer que é dele. Porque, às vezes, o familiar mora muito longe, às vezes não tem mais a mãe que veio a falecer. Então, assim, é muito... É muito importante as outras pessoas, né? E a gente percebe no dia a dia, no carinho, na procura deles, o quanto esse vínculo faz a diferença, né? Acredito eu que em todo atendimento com a equipe, né? No atendimento dele mesmo, como pessoa. É muito importante, né? E, às vezes, você vê esses pacientes têm a felicidade de morar num ambiente onde eles têm todo o atendimento, né? É um atendimento multiprofissional e tem um batalhão de pessoas cuidando deles. Mas nós sabemos, Dani, que tem muitas famílias que têm seus filhos em casa. Às vezes é uma deficiência leve, às vezes é um problema mais sério. E nem todos conseguem ter um lugar assim. E nós temos também as Casas André Luiz têm o trabalho do ambulatório, porque, na verdade, não dá para atender todas as pessoas que precisam, né? A gente sabe que não é possível. O que você falaria para uma mãe, para uma pessoa que conhece alguém, que convive com uma pessoa que tem deficiência ou que tem um filho ou que tem alguém. Às vezes, enquanto é pequeno, até talvez facilite um pouco o atendimento. Mas aí eles vão crescendo, né? O que a gente poderia falar com a sua experiência aí de tantos anos? O que uma família poderia fazer em casa para amenizar, assim, as dificuldades do dia a dia, né? Olha, dona Wanderlé, aqui a gente sempre orienta as pessoas a ficarem sempre próximas da rede, de pedir ajuda, né? De levar essa dificuldade, de levar essa necessidade do atendimento, né? Para o UBS, para o CRAS, né? Porque é uma realidade. E os familiares vão criando sucessores, né? Então, assim, a mãe vai ensinando também aquele filho, às vezes mais novo, né? Ou até mais velho, até a preocupação de cuidar desse paciente, né? Porque nem sempre o caso dele vai ser de institucionalização, né? Ou às vezes nem vai conseguir por não se ter uma vaga disponível, né? E, infelizmente, a gente não tem em tantas casas André Luiz, né? Que faz esse trabalho bonito, de confiança, né? E a gente sempre fica no pé atrás. Será que estou colocando meu filho num bom lugar? E eu escuto várias pessoas aqui, a gente vê o pedido de interação, a pessoa fala, eu estou procurando aí porque eu confio, porque eu conheço. Então, é gratificante. Mas tem aqueles que não conseguem, porque não tem, né, como institucionalizar. Até porque a mãe às vezes fala assim, mas eu dou conta, eu consigo, né? E a gente entende, a gente sabe que você vai ficando idoso, o paciente vai ficando idoso. Então, só o apoio da rede, né? E o essencial, né, que se tem sempre, é o amor, né? É se colocar à disposição, né? Porque a gente sabe que você abre mão de parte de algumas coisas da vida, né? Mas você ganha muitas, né, na contrapartida, né? Que é esse sentimento desse outro ser, que é o amor inconfundível, né? Que nem a gente falava, que nem amor de mãe, né? Que não dá pra se comparar. É a mesma coisa com o paciente quando você se doa pra ele, né? É o mesmo sentimento que você aprende a ter. E eles vão criando, né? E a gente tem até nesse meio da institucionalização os pacientes que são psiquiátricos, né? Que só são psiquiátricos, não tem indicação pra institucionalização, né? Então, é só o carinho, é só a dedicação, né? É sempre aquele cuidado de estar procurando o atendimento médico, o terapêutico, pra deixar essa pessoa bem amparada, né? Deixar ela com todos os cuidados necessários. A gente sabe que é difícil, não é fácil, né? Porque a rede, às vezes, também não tem como proporcionar todos os atendimentos, né? Mas o que for possível pra estar sempre ali, né? Pra buscar, né? Pra ir atrás, né? A gente sabe que é difícil, não é fácil. Mas é o que eu sempre oriento as pessoas, né? Olha, procura, né? Vai na rede, faz esse vínculo, porque é quem vai estar ali do começo até o fim. Quando você não consegue um local pra estar ali disponível pra cuidar, né? Pra prestar o atendimento que é no caso como as casas André Luiz conseguem fornecer. É, realmente, esse carinho, esse afeto, esse amor pelos pacientes faz toda a diferença e transmite isso aqui pela telinha, até que tá cada uma aqui na sua casa, né? Você aí nas casas também, né, Dani? Transmitiu isso pra nós, as suas experiências aqui no Quem Somos Nós de hoje. É um trabalho muito bonito, trabalho de assistência social. Tenho certeza que vocês aí das casas também amam essa profissão. a minha mãe também é assistente social, então, um abraço pra minha mãe também, que também ama essa profissão. E nós já vamos encerrando o programa. Foi muito bonito, muito importante o programa de hoje, né, Sara Wanderli? Foi sim. A gente fica agradecida a você, Daniele, por essas informações, por a gente poder mostrar o que é essa instituição, o que é a unidade de longa permanência, permanência, as casas da André Luiz, para as pessoas que colaboram também terem essa visão, né, do dia a dia, das pessoas que trabalham. Essa é a nossa função, mostrar um pouco de como essa casa existe e como ela funciona, né? Maravilhoso. Obrigada por ter participado, Dani. Parabéns pelo seu trabalho. Um sucesso pra você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Vi, foi um prazer estar aqui novamente. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Na próxima semana tem mais um Quem Somos Nós. Um beijo, Sara Wanderli. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós. E aí E aí E aí